Aí, tudo começou quando eu tava na 30 com a mulher, tá ligado? Aí ela ficou cheia de fogo Veja dali, morde daqui Ela como? Gritando pra caralho Eu falei, calma mulher, fica tranquila Meu mano, o Lodge tá cheio de tesão Vem por cima e senta, senta, vai Piscar xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai! Piscar xerequinha, pisca, pisca xerequinha Taca no centro, tá por cima de mim Vai mulher, perdendo a linha Joga de lado, molhando a mulher Vai mulher, perde a calcinha Joga de lado, fica no molhar Rebolando, que gracinha Vai, pisca xerequinha Piscar, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha Senta, tchuca, sobe, tchuca Senta, tchuca, sobe, tchuca Vai, só você tá no meio da rua Senta, tchuca, sobe, tchuca Senta, tchuca, sobe, tchuca Senta, tchuca, sobe, tchuca Senta, tchuca, sobe, tchuca Vai, só você tá no meio da rua Meu mano, o Lodge tá cheio de tesão 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 Aí, tudo começou quando eu tava na 30 com a mulher, tá ligado? Aí ela ficou cheia de fogo E já tá ali, morde daqui Ela como, gritando pra caralho Eu falei, calma, mulher, fica tranquila Meu mano, o Lodge tá cheio de tesão Vem por cima e senta, senta Vai, piscar xerequinha Piscar, pisca xerequinha Vai, piscar xerequinha Piscar, pisca xerequinha Taca você, tá por cima de mim Vai, mulher, perdendo a linha Joga de lado, molhando a mulher Vai, mulher, perde a calcinha Joga de lado, quica na mulher Rebolando que gracinha Vai, piscar xerequinha Piscar, pisca xerequinha Vai, piscar xerequinha Senta, tuca Sobe, tuca Senta, tuca Vai, só buceta no meio da rua Senta, tuca Sobe, tuca Senta, tuca Sobe, tuca Senta, tuca Senta, tuca Vai, só buceta no meio da rua Meu mano, o Lodge tá cheio de tesão Meu monolócio tá cheio de tesão